Hoje, Menorá na TV traz para vocês uma profunda discussão sobre os problemas da cidade do Rio de Janeiro, onde todos nós vivemos. E mantendo a tradição de Menorá, de décadas, de oferecer espaço aos políticos do Rio de Janeiro e aos administradores da cidade para mostrarem à população o que estão fazendo, como se fosse uma prestação de contas, com exclusividade trazemos Nilton Caldeira, o vice-prefeito do Rio de Janeiro, junto com o prefeito Eduardo Paes, nesse momento. Nilton Caldeira é um antigo quadro do PL, do Partido Liberal, lembram? Do Álvaro Valle? E o Ronaldo também. Essa conversa vai ser muito interessante. E o Ronaldo abordou todos os problemas que de fato incomodam o Carioca. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que é uma alegria enorme te rever, nós que fomos companheiros do Partido Liberal, sob o comando do nosso Álvaro Valle, falecido, que Deus o tenha lá na Santa Paz, do Jardim do Paraíso. Já naquela época você era um sujeito que corria atrás de fazer com que o partido se desenvolvesse, levando o partido adiante e procurando de todas as maneiras tapar os buracos que o partido e qualquer instituição tem. É uma honra, uma alegria enorme ter você aqui comigo e mais ainda hoje na posição da pessoa que responde em segundo lugar pela minha cidade querida, que é o Rio de Janeiro. Prazer é meu também, Ronaldo, te encontrar novamente. Bons períodos que nós passamos juntos, nos ideais do Partido Liberal, nos ideais de Álvaro Valle. Tempo bom, boa época, né? Quem sabe essa época, esse período não volta, não é? Quem sabe? Eu não tenho dúvida, o período está de volta. Você aí é o nosso representante na Prefeitura, juntamente com o nosso Eduardo Paes, que é meu amigo pessoal. Eu tenho muita alegria de tê-lo na minha lista de queridos amigos. Várias campanhas eleitorais dele começaram na minha casa e sempre dê a ele o meu voto, e obviamente em você também. E quero dizer a você que vamos bater um papo, muita gente nos assistindo, e vamos ver se a gente consegue destrinchar um pouquinho desse Rio de Janeiro, que foi tão maltratado nos últimos tempos, e que, obviamente, com recuperação difícil, mas que com o trabalho de vocês vai andar pra frente. Conta pra nós como vocês pegaram a Prefeitura, como é que vai a Prefeitura hoje, quais são os maiores desafios que vocês têm? Olha, pra falar disso, eu tenho que falar um pouquinho e voltar na história. Na primeira eleição do César Maia, foi quando começou a minha admiração pelo Eduardo Paes, como subprefeito da Barra. Ele mostrou ali um potencial de gestão incrível. Nos momentos mais difíceis que a cidade atravessou em 1992, 93, a primeira gestão do César, ele conseguiu se superar e colocou o nome dele pra cidade do Rio de Janeiro, né? E depois nós fomos, trabalhamos juntos, no segundo mandato do César, ele era secretário de meio ambiente, eu era subsecretário na época com o Marco Valles, da Secretaria de Desenvolvimento Social, e ali naquela eleição nós trabalhamos juntos. E eu jamais pensei em um dia chegar a ser vice-prefeito de uma pessoa que eu admiro tanto, como gestor, como uma pessoa que ama o Rio de Janeiro, assim como nós, cariocas, né? E chegar até aqui. A gestão dele, a eleição, começou num desastre do Rio de Janeiro, né? Eu acho que naquela eleição, onde o Pedro Paula não chegou, eu acho que ali foi uma perda grande pro Rio. O Rio avançou muito, desde o período do Marcelo Alencar, passando por César Maia, Ponte, César Maia de novo, depois de uma gestão magnífica do Eduardo Paes também, que nós tivemos o Crivella. O Crivella conseguiu destruir tudo o que foi feito nesses últimos anos aí. Tudo o que foi feito colocou o Rio na pior situação. Perdeu a credibilidade, a cidade destruída, não tinha comando, não tinha nada. E a gente achava que, nas eleições, com a entrada do Eduardo, que nós perderíamos algum tempo. Eu mesmo não calculava, num período tão curto, na recuperação da cidade. E o Eduardo, junto com a sua equipe, uma equipe maravilhosa, entre os secretários, os coordenadores, os diretores, conseguiu reestruturar a cidade do Rio de Janeiro. Muita coisa ainda por ser feita. A gente só está começando. Mas a gente já conseguiu ter a confiança do Carioca de que essa cidade, novamente, vai voltar a sorrir. Ô, Nilton, na verdade, as pessoas que vivem na Zona Sul, você pode verificar aqui atrás de mim, eu estou na Avenida Atlântica, onde eu vivo. e nós que vivemos aqui na beira d'água, nós temos hoje sérios problemas que não são só do Rio de Janeiro e que também não são só da Zona Sul, mas nós sentimos bastante aqui, essa questão na Zona Sul, que são os moradores de rua. E eu acompanho o trabalho do Eduardo, e naquela época com o Betlen, e posteriormente com outros companheiros, com relação a esse problema, e é uma situação que vem sendo dificultada, a solução vem sendo dificultada, muito pela ação do Ministério Público. Eu não sei se essa questão já está resolvida, se não está, como é que está funcionando, e como é que vocês estão enfrentando a questão dos moradores de rua? Olha, como eu te falei, nós não encontramos uma cidade, muita coisa tem sido feita pela cidade do Rio, mas isso realmente é um problema muito grave, porque na gestão passada, não estou aqui para levantar problema do passado, já passou, passou, mas a situação que a gente encontrou foi muito grande, a cidade não tinha comando, podia tudo, você podia tudo, eram construções irregulares, o próprio pessoal de ambulantes perdeu o controle na cidade do Rio de Janeiro, eu acho que a população de rua também, o pessoal em situação de rua, também foi uma coisa que se perdeu o controle, ao invés de se procurar atender, pelo contrário, ainda se criava estímulos para essa situação, e esses erros vão ter que ser reparados gradativamente, se você fizer um levantamento, você vai perceber que nem todos ali, a maioria não são das cidades do Rio de Janeiro, muitos deles vêm da região metropolitana, que entram na cidade do Rio, para encontrar certas facilidades que eles já não estão encontrando mais, então, com isso, aos poucos já se vai reduzindo também o número de pessoas, mas o trabalho que a assistência social tem feito, as subprefeituras têm atuado ativamente no controle, procurando orientar, não é problema de falta de abrigo, não é problema de falta de atenção da prefeitura, o problema é que, para eles se dirigirem a uma casa de acolhida, eles têm de ter um interesse também, eles têm de concordar em isso, o que a gente tem de passar para eles é que a rua não é lugar para ninguém viver, não é? Você tem o teu direito de ir e vir, mas a rua não é local para você dormir, e esse trabalho é um trabalho de enxugar gelo, mas chega um ponto que eles vão começar a perceber e vão deixar aí, vão acabando se afastando. Aquilo que a gente encontrou no início do governo já não se encontra mais, tem reduzido bastante, eles estão se aglomerando em algumas áreas, a gente procura, faz o trabalho numa região, depois aonde que eles vão se dirigindo, a gente procura atuar naquelas áreas também até descansarem e desistirem da cidade do Rio de Janeiro. O que eles têm que entender é que a cidade do Rio hoje tem controle, tem gestão, não está mais do jeito que era, e isso o tempo vai dizer. Nós estamos com oito meses de governo, mas já avançamos muito. A gente já não vê aqueles guetos que nós vimos ali no centro da cidade, por exemplo. Existe uma outra questão aqui, bem na beira da nossa casa, que são os quiosques funcionando até três, quatro horas da madrugada. Isso tem solução? Isso é questão que se resolve com a polícia. Tem que dar queixa deles? O que tem que fazer? Ou é talvez uma questão só de regulamentação, ou de bater um papo com esses caras? Como é que funciona isso, na tua opinião? Honestamente, eu não sei como é que está a legislação, o que ela permite na madrugada. O cara não pode trabalhar fazendo música ao vivo depois das dez horas da noite, infernizando a vida do morador que paga o IPTU mais caro do Brasil, que é esse aqui, da onde a gente mora. É um inferno isso aqui. O 1746, que deixou de existir na gestão passada, ele está voltando agora a ser atendido pelas ações, as denúncias pelo 1746. Então, se tiver alguma coisa e isso retornar, basta uma ligação que de imediato é gerado um protocolo e a guarda municipal vai no local ali. Eu tenho testado isso, a gente tem acompanhado isso e realmente está funcionando. Eu até pediria que se você tiver um problema desse novamente, você entra em contato e depois me dê um retorno. Normalmente eu entro em contato com a polícia. Quando eu estou irritado, que chega um ponto que eu não aguento mais, eu chamo a polícia. Eu tenho feito isso. Vou fazer. Outra coisa, nós estamos vivendo, e é uma questão que é difícil para a prefeitura resolver, nós estamos vivendo aqui, na Zona Sul, uma verdadeira enxurrada de arrastões. Arrastões que não são aqueles arrastões que nós fazíamos antigamente, que era pescaria, jogar a rede para puxar o arrastão. Não. São jovens, geralmente de 8, 9, 10 anos de idade, até 15, 16, que passam arrastando tudo que vem pela frente, assaltando as pessoas, jogando pessoas idosas no chão. uma dificuldade e que se materializou aí numa noite anterior, uma semana atrás. Eu não me lembro exatamente qual foi o evento que aconteceu, em que foi um inferno. Inclusive o pessoal do canteiro do meio, que vende quadros, vende roupa. Aqui existe uma feira na praia, a partir das 6 horas da tarde. O pessoal se armando de pau, de ferro, de pedra, para poder combater os pivetes. Qual a solução para isso, hein? Você não pode encostar a mão nos caras. Ele não pode ir em cana. A solução é colocar a ordem na casa. O governo Cláudio Castro, ele tem procurado fazer isso, com a polícia presente. O número aumentou bastante. Eu moro no bairro de Laranjeiros, ali eles estavam vivenciando problemas parecidos. E hoje a gente já vê que já mudou muita coisa. E outra coisa também que é fundamental, e que o Eduardo está tomando muita atenção em cima disso, é a área de iluminação. A Zona Sul vai ficar, daqui uns dias, ela vai ficar mais iluminada, com a troca das lâmpadas. Vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar muito. Vai melhorar e muito. Vai começar a afugentar. Esse pessoal que vim fazendo a rastal, eu vi até há poucos dias aí, o que estavam fazendo até no posto 6. para pegar uma condução. Posto 6, eu acho que na Princesa Isabel... Estão depredando ônibus e arrebentando as coisas, os bens públicos. É um inferno. Parecia que podia tudo, mas agora não pode mais. Aos pouquinhos a cidade está tomando jeito, aos pouquinhos ela está seguindo o seu curso. O Rio de Janeiro não merece isso e não vai conviver com isso. Ô, Newton, existe um tabu que não se pode cortar uma árvore. Às vezes existem árvores que estão atrapalhando. Ainda que seja uma questão ecológica, você eventualmente pode tirar uma árvore e colocar outra no lugar. As amendoeiras, nesse período do ano, elas soltam todas as suas folhas secas. E isso emporcalha toda a orla marítima da cidade, ao ponto de você cair na água e se deparar com as folhas das amendoeiras. Existe alguma possibilidade da troca dessas árvores por árvores floridas que deem flor, como, por exemplo, flamboyant, e perroche, e perroche, amarelo? Árvores que deem flor nesse espaço todo e, principalmente, as amendoeiras, elas escondem também pessoas que vivem embaixo delas. Como é que você vê essa questão? Você acha que isso é viável? Existe alguma possibilidade? Ou é uma maluquice o que eu estou dizendo? Não, de maluquice não tem nada, Ronaldo. Inclusive, é proibido hoje você plantar amendoeiras na cidade do Rio de Janeiro. Isso já não é mais permitido. Agora, para retirada e para troca delas, eu te diria que é possível também, mas vai demandar um pouco de tempo, porque a demanda hoje que nós encontramos para retirada de árvores que estão em risco de cair, o trabalho que a Colurbe Partes e Jardins vem fazendo, hoje eu acredito que essa demanda esteja em mais de 10 mil unidades. Então, é uma coisa muito grande. A sua rua, que tem esse problema, na minha também. Na minha rua, você passa ali ao lado do Parque Guilherme, você não vê praticamente o asfalto nem a calçada. Nesse período, você só vê folha. E eu fico imaginando uma chuva, numa hora dessa, é uma enchente certa. Além de entupir os ralos todos, né? Além de entupir todos os ralos. A Colurbe está tendo um trabalho enorme aí, mas eles estão trabalhando diuturnamente para retirar dessas folhas. Mas eu compreendo que está sendo muito difícil nesse período. porque o Rio de Janeiro vive com esse problema há mais de um século. Vai continuar, sim. Foi um erro, né? Quando começou achando que a amendoeira, que era uma árvore que dava uma sombra, né? Foi um grande erro. Verdade. Meu querido Newton, qual é o maior problema que vocês enfrentam hoje na prefeitura, na tua avaliação? O maior problema foi o descaso que a cidade se encontrava, o abandono que a cidade se encontrava. De todos os assuntos que a gente conversamos aqui até agora, todos eles refletem o que a gente encontrou na cidade do Rio de Janeiro. Então, não dá para avaliar ainda alguma coisa de... Bom, é o que a gente está recuperando a autoestima do Carioca. A gente está começando a ver as melhorias e voltando novamente para a cidade do Rio de Janeiro. Agora, de ruim, nós encontramos uma cidade despedaçada. Então, nós temos que... Eu acho que todos os problemas hoje. Tanto de transporte, que o Eduardo está aí tratando do BRT, que eu acredito que vai ter uma solução. Aquilo é um desafio pessoal dele em resolver e vai resolver. O transporte público, ele passou por uma situação praticamente de abandono na cidade do Rio de Janeiro. Além da competição hoje com os aplicativos, diminuiu muito também o uso, quer dizer, a segurança também da cidade, conforme você relatou aqui, os arrastões que nós estamos vendo. Enfim, é uma série de coisas que vinham acontecendo na cidade, mas que aos poucos nós estamos retomando. É, o trabalho é árduo. É preciso trabalhar 24 horas por dia. É complicadíssimo. A gente sabe disso. Em que nível a pandemia vem atrapalhando o Rio de Janeiro na área do turismo, na área da prestação de serviços de restaurante, de bares, as bancas de jornal. Enfim, na tua visão, a pandemia atrapalha a vida carioca de que forma? Eu acho que atrapalhou não só a vida do carioca, não, atrapalhou a vida de todo mundo. O mundo inteiro está sofrendo com essa pandemia. Não é só o Rio de Janeiro. O Daniel Sorante tem feito um trabalho belíssimo na saúde. Vivas ao Daniel, ao SUS também, na vacinação. Nós estamos conseguindo terminar. Se Deus quiser, nós vamos reduzir isso. Mas quando a gente pensa que está acabando, aí surge uma variante, voltam-se todas as atenções novamente. Hoje já se fala, já está com um calendário para começar a vacinação para o pessoal a partir dos 60 anos. Enfim, eu não sei por quanto tempo nós vamos ter que conviver com isso. a gente tem que se adaptar e encontrar o melhor caminho, porque é uma novidade que nós estamos vivendo hoje. Nilton, na verdade também, a vacina, ela deveria ter um outro nome. Ela é um medicamento experimental e como ela foi chamada, vacina experimental, isso não existe. Vacina é vacina. Não é para experimentar. Vacina é para você tomar e se livrar do problema numa grande, esmagadora percentagem a teu favor. Não é o que acontece. A gente sabe disso. Eu, por exemplo, tomei a Coronavac e fiz um teste de imunidade depois das duas doses e a minha imunidade é 10%. Ou seja, quase não tenho imunidade nenhuma. Então, eu vou tomar a terceira dose no dia 13 de outubro, pela minha idade. Vem aí outubro, eu vou tomar a terceira dose ou da AstraZeneca ou da Pfizer, que são as vacinas que o Rio de Janeiro está oferecendo à cidade do Rio, aos nossos concidadãos, vamos dizer assim. Agora, é como você falou, nós não sabemos o final dessa história e eu converso muito aqui em lives com a turma, com os brasileiros que vivem em Israel e você sabe que Israel, num determinado momento, uns dois meses atrás, liberou geral. A população estava 100% vacinada, tirou as máscaras, tirou o álcool gel, vida que segue, abriu geral, houve lockdown e depois eles abriram. O que acontece? Hoje, a coisa está absolutamente de volta, porque apareceu a tal variante delta. toca. Então, nós, na verdade, não sabemos direito com quem nós estamos lidando. É aquela tal história, você sabe com quem você está falando? Nós não sabemos. E isso é um problema porque mudou a vida de todo mundo e nós não sabemos onde isso vai parar. Pessoas como eu, por exemplo, com 70 e poucos anos de idade, que são ainda produtivas, eu tive que fechar o escritório da minha empresa e manter as minhas pessoas em casa, trabalhando todo mundo em casa. E até hoje eu não levo as pessoas para o escritório. Então, como eu, existem dezenas e centenas de milhares de pessoas e de empresas. Qual é o efeito disso em termos da arrecadação da cidade do Rio de Janeiro? É devastador, em todos os aspectos. A gente vê o centro do Rio de Janeiro hoje, o abandono que ele está, os escritórios fechados. Hoje estão oferecendo salas no centro e não é um prédio ou outro, a maioria deles para você pagar só o condomínio e não estão conseguindo alugar. A situação está muito grave. O Fajardo com o Reviver Centro está se empenhando ao máximo 24 horas por dia para ver se a gente consegue recuperar o centro do Rio de Janeiro e vamos conseguir recuperar. Eu tenho fé como é que isso vai passar. Mas, enfim, é como você falou, é uma novidade para o mundo. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei o que acontece no dia seguinte. Eu perdi meu pai com 91 anos. Ele certamente me veria com mais de 100. Não sofria nada. Ele faleceu de Covid? Faleceu de Covid? De Covid. Depois de vacina? Depois de tomar vacina? Não. Não tinha vacina ainda. Eu também cheguei a pegar o Covid, mas o meu foi de uma forma mais... Foi branda. Branda. Mas meu pai, não. O problema dele acabou gerando um soluço que acabou levando ele a óbito. Uma coisa assim incrível. Enfim, a gente não sabe. Eu não sei qual é o dia seguinte. Eu acho que daqui a 30, 40 anos a história vai contar o que aconteceu com a humanidade. O que aconteceu nos dias de hoje. Eu acho que só muito mais à frente é que a gente vai saber. Como você falou, a vacina é importante? É. É o único caminho que a gente tem? É. Não tem outro. Ah, ela não é... Sim, mas a vacina. Nós não temos vacina ainda, na minha avaliação. Sim, mas... O que me parece é que a gente não tem vacina. Mas qual é o outro caminho? Essa vacina é conversa piada, na minha opinião. Mas qual é o outro caminho? Não, não tem outro caminho. Outro caminho é o tratamento imediato, que muita gente não acredita. E eu acredito que eu vi várias pessoas da minha família sendo tratadas dessa maneira e ficando boas. Inclusive a minha mulher. eu até agora não peguei e reto todo dia para não pegar. Mas, meu amigo, quem sabe? E aí é o seguinte, é como você falou, teu pai está em ordem, estava tudo beleza, de repente pegou a doença e morreu. É um problema, rapaz. A gente vive com esse troço na cabeça. eu, inclusive, cumprimento você por ter coragem de trabalhar. Eu estou vendo que você está na prefeitura, você tem que sair de casa todo dia e enfrentar a opção de gente aí, de máscara, de álcool gel, e você não sabe aonde a pessoa andou, com quem andou, e a pessoa senta do teu lado, e tem gente que gosta de abraçar, de conversar, falando na tua orelha. É um inferno isso aqui, cara. É verdade. É realmente uma dificuldade enorme. Mas todo o destaque da prefeitura está assim, né? Todo mundo, não é só eu, todos estão vindo trabalhar, todos estão indo para a rua, todos estão acompanhando. A gente não pode parar a cidade. Nós, quando disputamos as eleições, nós sabíamos dos problemas que teríamos pela frente, não estamos aqui para reclamar do que ficou no passado, a gente sabia o que que ia encontrar, agora vamos de frente, com cabeça erguida, recuperar a cidade e vamos para a rua, vamos tentar resolver. Ô, Nilton, qual é o trabalho que você vem desenvolvendo hoje? Porque eu sei que o Eduardo Paes, ele pega os vice-prefeitos e enche os caras de trabalho. Não é para ficar só esperando a hora que ele vai no banheiro ou vai passear que você vai entrar no lugar dele, não. O que que ele manda você junto contigo? O que que vocês mandam para você mesmo? Olha, ele não enche o vice só de trabalho, não. Ele enche todo mundo de trabalho. Porque se a gente quer fazer alguma coisa pela cidade, a gente tem que trabalhar mesmo. E ele, como gestor, ele coloca todo mundo na rua. Aqui não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, o telefone tem que dormir do lado da cabeceira, a gente tem que estar pronto ali, tocou, tem que atender, tem que ir para a rua, tem que trabalhar. Nós nos propusemos a fazer alguma coisa pela cidade, então temos de fazer. Quem está dentro do governo sabe, para trabalhar com o Eduardo Paes tem que ter disposição e coragem de encarar. E a turma que está aqui é excelente, está todo mundo indo para a rua, todo mundo trabalhando. E a cidade está aí, o resultado está aí. Eu acho que o Carioca está vendo as mudanças. Objetivamente, o que você está fazendo? Na habitação. Hoje a gente está acumulando a Secretaria de Habitação. Nós já, a gente procurando, o maior problema aqui que a gente teve na habitação foi tentar recuperar o Minha Casa, Minha Vida, na época, que agora não é mais, é verde e amarela. Estou me referindo ao Jambalaia, que foi demolido, estou me referindo ao IBGE, estou me referindo à REN, na Avenida Brasil, que tínhamos um compromisso assinado na época do governo Temer para a construção. E essas pessoas, elas foram cadastradas, devidamente cadastradas, com o compromisso de um ano, um ano e meio depois, receberem as chaves da sua nova residência. E isso não aconteceu. E eu tenho tentado resgatar, já fui três ou quatro vezes à Brasília, me reunindo com o Ministério de Desenvolvimento Regional, tentando mostrar para eles da dificuldade do que a gente encontrou e de que a gente precisa dessa parceria. Eles precisam se sensibilizar com o problema que nós estamos hoje. Nós temos de cumprir aquilo que foi tratado numa outra gestão, até entendo, mudou o nome do programa, agora é verde e amarela, está bom, mas e o que ficou? E as duas mil famílias que estão dependendo, que acreditaram na prefeitura, eles viviam numa situação ruim, viviam numa situação péssima, piores, às vezes, do que animais ali. Uma coisa horrível. É inimaginável alguém viver daquela forma. Então... Nós temos um problema, um problema gravíssimo de demanda de casa própria ou de casa de moradia no Brasil inteiro e no Rio de Janeiro também é é cavalar o problema. E cuidar disso não deve ser brinquedo, não, meu amigo. Não, todo mundo... A gente fala um número aí de entre 300 e 400 mil unidades aí que é a carência da cidade do Rio de Janeiro. Agora, cada dia que passa cresce mais. Vem muita gente também vindo, vem para a cidade tentando... E a gente tenta, na medida do possível, solucionar esse problema. Eu tenho buscado aqui, já entrei em contato com várias empresas, inclusive da China, procurando kits de habitação de alguma forma mais... Com custo mais barato do que a Casa Verde e Amarela e tentando manter a pessoa até no próximo ou no local em que ela já vive atualmente. Mas eu tenho encontrado uma dificuldade até em função da pandemia. Porque se você for visitar alguma coisa, se for conversar alguma coisa hoje, está difícil de você ir no local para conhecer uma empresa para ver qual é o tipo de trabalho dela, ver se aquilo que ela não fez está dentro de uma realidade ou não. Quer dizer, até isso a gente está encontrando dificuldade por conta da pandemia. Mas a gente está trabalhando, a gente está cadastrando as pessoas, nós estamos indo aos locais, estamos visitando as comunidades, estamos retirando em áreas de risco. Enfim, a gente está fazendo o que pode. na área da cultura, da produção teatral, da produção cinematográfica, da produção de cultura, objetivamente falando, da edição de livros, como é que vai funcionando o nosso governo da prefeitura nessa área? Na área do polo cultural, na área do incentivo a peças de teatro novas, ainda que nós sabemos que não se pode frequentar hoje teatros com a capacidade total deles, mas as pessoas vão ao teatro sentando de duas em duas, de três em três cadeiras, hoje você consegue ir ao teatro com uma audiência de 30% equivalente ao total das cadeiras que existem. Como é que está a vontade do governo da prefeitura em apoiar as artes e apoiar as produções teatrais e cinematográficas no Rio de Janeiro? Olha, o Eduardo é uma pessoa que ama eventos na cidade do Rio de Janeiro. Ele adora isso. Acho que não teve governo no Rio que gostasse, que goste mais, ou que tivesse gostado mais da área cultural do que Eduardo Paes. Está se procurando fazer, eu não tenho, eu não tenho aqui em números te dizer quais são os projetos que a Secretaria de Cultura está fazendo, mas eu sei que tem uma grande revolução de trabalho aí que eles estão preparando para jogar na cidade do Rio de Janeiro. O que está se pensando aqui é quando passar esse período da pandemia, a gente jogar um boom na cidade, fazer a cidade explodir novamente, ser o centro das atenções no nosso país. E é para isso que ele está preparando. se existe essa vertente na vontade do gestor, já é um alento. Como é que nós estamos na área do incentivo à ciência e tecnologia, que na minha avaliação, junto com a educação, são os grandes vetores do desenvolvimento de qualquer sociedade? Da mesma forma também, nada está aberto. Um pacote de serviços está para ser lançado aí, não só na área de ciência e tecnologia, na área cultural, até na área de esporte também, porque muita coisa está fechada ainda. Ainda não abriu. Mas está se preparando um grande pacote aí. Você pode ter certeza que a partir de janeiro do ano que vem, esse ano, a gente já vai ter alguns eventos. Esperamos ter o nosso Réveillon de volta, mas a partir de janeiro a gente vai encontrar uma cidade bombando aí. Ô, Nilton, você, eu observei bem, eu gosto muito do Crivella pessoalmente, como ser humano. Também tem nada contra ele como ser humano, não. Inclusive, ele teve coragem de produzir o memorial do Holocausto que outros antecessores dele não tiveram ou deixaram de lado por algum motivo, inclusive o Eduardo Paz, que é meu amigo, mas eu não tenho nenhuma dificuldade de aplaudir nem de criticar ninguém, como eu também aceito a crítica a mim com a maior tranquilidade do mundo. Uma das coisas importantes para nós, cidadãos, principalmente os cidadãos democratas e os cidadãos judeus que o Crivella produziu, foi a abertura e a coragem de levar adiante o memorial do Pasmado, que é o memorial relativo ao Holocausto. Você falou, e eu concordo integralmente, o Crivella abandonou a cidade e eu não consigo entender a razão disso, porque ele conhece os problemas, ele sabe onde é que tinha que agir, sabia onde tinha que agir e muitas vezes as coisas não eram feitas, não aconteciam e ficavam se acumulando como vocês viram melhor do que qualquer um de nós, vocês sentaram em cima do formigueiro. A gente sente a formiga, mas ela demora para chegar em cima de cada um. Vocês foram obrigados a sentar em cima do formigueiro ainda que ninguém disputa a campanha eleitoral sem saber onde é que está se metendo. Vocês sabiam que estavam quase enxergando, se ganhando, foram obrigados a enxergar e a peitar e a resolver. Agora, qual é a razão para alguém que chega na prefeitura e de uma certa maneira encerra a sua vida política prestando um mau serviço? Eu não consigo entender. Eu também não. Você citou uma grande obra do Crivella, eu acho bonito, o memorial criado ali no Pasmado. Eu acho que foi uma obra maravilhosa. Agora, eu acho que foi a única. O Eduardo não fez isso na gestão dele. Mas quantas coisas o Eduardo fez? Não, não tenho dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida. A cidade do Rio de Janeiro é outra. Hoje a gente fala de turismo na cidade do Rio de Janeiro. Você tem VLT, tem BRT. A gente comparou o Eduardo Paz com Pereira Passo, com o melhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro de todos os tempos e nós avaliávamos o Eduardo como o melhor do que o Pereira Passo no final da gestão dele. Porque na minha época, o Crivella entregou a prefeitura sem pagar a folha de salário dos funcionários de dezembro. Em oito meses o Eduardo colocou isso em dia e o Rio já está produzindo. Quer dizer, hoje já não se fala mais em dívida. O Crivella toda vez que falava em alguma coisa, a cidade está falida, ele repetiu isso durante quatro anos. Em oito meses o Eduardo conseguiu colocar em dia. Você está me lembrando um negócio que ele fez aqui que é um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida. Eu entendo, e eu já fui gestor público dentro da minha comunidade, fora, fui presidente de companhia do governo federal, presidi a comunidade judaica do Rio de Janeiro. Você sabe que eu fui vereador eleito pelo PL. Enfim, eu já tive as minhas mãos trabalhando. Te quero de volta, hein? Vamos ver. Tanto no dele. Eu já estou com a tua ficha, hein? Já estou com a tua ficha. Te quero de volta. Está aqui. Vamos conversar isso. Então, eu trabalhei no executivo, trabalhei no legislativo, sou advogado, conheço o judiciário, sou jornalista também, e eu percebi uma situação que eu nunca pude imaginar que alguém que gere a coisa pública pudesse deixar acontecer. O Eduardo fez um edital que teve vários vitoriosos na área da cultura. Um desses vitoriosos foi um dos meus filhos. Não por ser meu filho, eu nem me meto na vida do meu filho, não pedi nada por ele, ele é um craque, é reconhecido um dos grandes diretores de teatro, grandes atores que existem no Brasil, de televisão, de cinema, de teatro, é um cara premiadíssimo, eu não tenho nada a ver com a vida dele. Mas um dia ele me telefonou, falou, pai, você não sabe da maior, eu não quero que você fale nada com ninguém, agora já passou, eu posso falar. O Eduardo saiu da prefeitura, deixou um edital resolvido, eu ganhei o edital, era para o Crivella pagar dois meses depois, o Crivella suspendeu os pagamentos todos, não pagou nada a ninguém. Como é que pode um negócio desse, cara? Eu não consigo entender como é que um gestor público, ele desconhece o que o gestor anterior fez. Eu não posso aceitar o que o Moreira Franco fez com os Brizolões, que eram as escolas que o Brizola formou. o cara que entra no governo depois do outro, ele tem que continuar a obra positiva do outro, não é eliminar o que o outro fez para botar o nome dele no outro negócio, isso é coisa de dedo mental, cara. Não dá para entender um troço desse. Ele não pagou no início, no meio e no fim. Você me lembrou quando ele não pagou os salários, ele não pagou também a quem a prefeitura devia, não é o Eduardo que deve, não é o secretário de cultura, é a prefeitura e a prefeitura não honrou, ele não honrou como prefeito, não honrou os pagamentos, cancelou os pagamentos todos. É um negócio de maluco, não dá para entender. Coisa de doido. O que o Carioca pode esperar da gestão do Vitor Caldeira, Eduardo Paes? Olha, pode esperar o melhor para a nossa cidade, é por amor ao Rio. Eu acho que eu estar aqui hoje ao lado do Eduardo, como vice-prefeito dessa cidade, depois de ter participado de duas eleições diretas de vice-prefeitos no governo do César Maia, eu ter a oportunidade de ser o vice-prefeito do Eduardo para mim é uma honra. E o que eu posso dizer é que você pode contar com o meu máximo. Aqui não é o problema da pandemia que a gente está na rua, aqui não tem hora, não tem dia, não falta disposição para a gente. O que a gente quer é recuperar o Rio, é fazer o Rio voltar a sorrir. O que a gente quer é ir numa praia sem ter medo de passar alguém, de derrubar, de tomar uma rasteira, levar uma carteira, levar um cordão. Que a gente possa viver com alegria, com felicidade. Que a gente possa discutir o Rio de Janeiro do bem. aquele Rio de Janeiro de causar inveja aos outros estados. Nós temos de fazer o Rio de Janeiro voltar a sorrir e está voltando. A alegria do Carioca, a gente já começa a ver os bares já com algum movimento, a gente já começa a ver que o povo já está ficando, acreditando na gestão de Eduardo Paes. A gente está começando a acreditar que o Rio de Janeiro pode sim e vai voltar a ser o cenário nacional do nosso país. O Newton, nós estamos diante de dois eventos complicados. O evento do dia 7 de setembro e o evento do dia 12 de setembro. Eu não quero falar com você de política nacional, porque nem é o caso, você é vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, você é um executivo da prefeitura, você está ali para trabalhar e eu não quero discutir com você questões ideológicas, não cabe aqui nesse momento. A gente pode discutir isso em outra oportunidade. O que é que a prefeitura está esperando dessas duas datas? O que é que vocês acham que vai acontecer na rua no dia 12 e no dia 7 de setembro? Olha, a prefeitura está preparada para se for acontecer alguma coisa anormal. O que eu espero é que se tenha alguma manifestação política que seja uma manifestação pacífica, que seja uma manifestação pensando no Brasil de amanhã, não que seja de uma forma grosseira, de quebradeira, eu acho que isso não permite mais, nós não podemos mais conviver nos dias de hoje. A gente já vive tanta insegurança de assassinos, de bandidos pela rua, por que a gente vai ter alguém que quer alguma coisa de bem para o país, por que ela vai sair no dia 7 ou no dia 12 para fazer balbúrdia? Eu acho que ela tem que sair para colocar seus ideais, para colocar, isso é extremamente democrático, agora de uma forma ordeira, a gente tem que respeitar as ideias dos outros também, eu acho que política, quando a gente se discute política numa eleição, acabou as eleições, eu acho que todo mundo tem que ser igual, a gente tem que pensar o que é melhor para a cidade, o que é melhor para o Estado, o que é melhor para o país. Ano que vem, nós vamos ter uma eleição a nível presidencial e a nível de governo em todo o país, então nós temos de pensar em fazer qualquer coisa, qualquer manifestação política de uma forma ordeira, é dessa forma que nós vamos mostrar o que nós queremos de melhor para o nosso país, não brigando, xingando, batendo, quebrando, isso não é uma forma, isso daí até dá medo de participar de um lado de alguém que está defendendo alguma coisa, mas que se comporte dessa forma, eu acho que aí a gente tem que começar a fazer a nossa seleção também, em quem nós vamos votar a partir das manifestações que nós estamos vendo pela rua. Tá, perfeito. Qual é a mensagem que um executivo da prefeitura, o vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que não fala em nome de outra pessoa, mas de si próprio, mas que conhece o ambiente, que sabe do que está sendo feito, das mangas arregaçadas, das noites sem dormir, qual é o tipo de mensagem que você imagina que o carioca deva pensar, acreditar, depois de ouvir de vocês? O que vocês gostariam de dizer para o carioca numa hora dessas? Numa hora difícil, numa hora de pandemia, numa hora de baixa de baixa de entrada de dinheiro, de aumento da dificuldade de arrumar trabalho, do fechamento dos espaços públicos que, obviamente, com muita dificuldade, vão ser reabertos em algum momento, é Maracanã, é teatro, é cinema, é por aí afora. Enfim, o que vocês gostariam de deixar claro para a população dessa cidade maravilhosa que hoje um dia acorda triste, outro dia acorda feliz, não é mais como foi antigamente em que a gente vivia sorrindo. Acredite, acredite que nós estamos aqui para trabalhar, nós estamos aqui buscando uma melhor educação, uma melhor saúde, um melhor transporte, um melhor para o carioca, que a gente possa sair no nosso ir e vir com segurança, que a gente possa desfrutar de uma praia tranquilo, que a gente possa, nos horários de sono, a gente poder dormir quando você colocou, muito bem colocou no início da sua fala, que a gente possa ter tranquilidade, que tenha a alegria do carioca, mas que tenha também a certeza e a segurança que tenha um governo sério, um governo comprometido com o cidadão carioca e até dos nossos visitantes também, cariocas ou não, em fazer o nosso melhor. Acredite nisso, nós não estamos aqui pensando numa eleição futura, nós estamos aqui pensando no Rio de Janeiro futuro, nós estamos pensando numa nossa cidade que a gente possa realmente, terminando esses quatro anos, a gente dizer, pô, nós conseguimos fazer o melhor para a cidade, ter o reconhecimento da cidade, daquilo que nós estamos fazendo. É isso que nós pretendemos, ter um Rio mais bonito. Nós somos carioca, nós queremos o melhor para a nossa cidade. primeiro eu quero te agradecer esse carinho, essa gentileza, essa atenção, essa fraternidade que nós temos já há tantos anos. Eu vou te buscar, vou te procurar para a gente bater um bom papo sobre política pessoalmente, logo que nós formos, logo que for possível para você e para mim. Obrigado, Ronaldo. Você também não tem noção da alegria que eu tenho de estar aqui novamente contigo, te reencontrando, a gente batendo esse papo aqui, alegre, descontraído, pensando numa cidade melhor. É uma alegria muito grande. Mais alegria ainda vai ser quando você me devolver aquela ficha que eu mandei te entregar aí. Aí eu vou ficar mais... Vamos conversar, eu vou levar a ficha, vou levar a ficha pessoalmente que nós vamos bater um belo papo. Ótimo. E vamos reviver, vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando e dizer aí novamente, repetindo ao carioca, ao cidadão carioca que reside aqui na cidade do Rio de Janeiro, acredite. E chegamos ao fim de mais um Menorá na TV abordando os problemas da cidade do Rio de Janeiro e também as soluções. Agradecemos a presença do vice-prefeito da cidade, Milton Caldeira. E Menorá na TV volta na quinta-feira que vem às 10 horas da noite aqui no canal 6 da NetRio e em todos os horários que você já conhece e confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.